Vamos rodar, vamos começar a entender os maiores cartões para a sala VIP. Em primeiro lugar, logicamente, quem não viu ainda essa matéria dos 20 maiores do Brasil, vai lá correndo, tem os 20 maiores cartões do Brasil. Vocês vão ver aqui, uma maravilha, um luxo só, quem quiser ver os 20 maiores cartões exatos do Brasil. E de sala VIP, vamos lá então pegar a sala VIP. Por que o Dunks está com os três juntos ali? Porque no ranking dos 20 maiores, vocês podem ver aqui, no ranking dos 20 maiores, eles não estão juntos. Por que eles não estão juntos? Porque aqui, cada um tem um benefício diferente. Por mais que a anuidade dos três é iguais, a forma de isenção é diferente. A regra de entrada de pontos é diferente. Os benefícios de pontos são diferentes. Agora, no caso da sala VIP, os três são iguais. Então, no efeito sala VIP, o Dunks tradicional, o Dunks Eurobike e o Dunks Casacor, os três são iguais. Acessos pelos cartões, ilimitados ao lounge key, o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita. Priority Pass, ilimitado físico, titular, adicionais e três convidados por visita. Dragon Pass, ilimitado titular, adicionais e três convidados por visita. BRB Cowork, VIP Club, tudo igual. Ou seja, os cartões Dunks, os três são iguais. Para o efeito sala VIP. Por isso, os três estão juntos e pegam o primeiro lugar. De novo, eu repito para vocês. De novo, eu repito para vocês. Esses cartões, no exterior, ele se torna um dos cartões mais fortes do mundo. Não existe cartão que eu conheça no exterior que te dá lounge key, Dragon Pass, Peer Pass, Oe Pass ou E-Buds. Eu não conheço nenhum cartão. Nem o maior cartão do mundo, que pode se classificar, que é o Centurion, o América Express, não tem isso. É surreal o que esses cartões do Brasil têm perante ao que tem no mundo. Então, se você tem um desses três cartões, sinta-se privilegiado porque você tem o primeiro cartão do país. Parabéns. Em segundo lugar, tem aí o Autos do Banco do Brasil. Por que o BB Autos é o melhor? Porque o Autos, pessoal, ele tem acessos ilimitados para o titular, os adicionais e 100% de convidados. Da mesma forma que o titular entra de graça, os adicionais entram, os convidados também. Então, ele é ilimitado em tudo esse cartão. E junto com ele, vem o Dragon Pass. Da mesma forma, titular, adicionais e convidados. Dando ao Autos do BB a segunda posição do melhor cartão do país em sala VIP. Em terceiro lugar, nós temos o Aeterno do Bradesco. O Aeterno do Bradesco, ele é parecido com o Autos, porém um pouco inferior. O Aeterno do Bradesco tem acessos ilimitados para o titular, os adicionais e 12 convidados para a visita. O Autos é ilimitado, convidados. O Aeterno tem o Dragon Pass ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. Então, o Aeterno pega a terceira posição, porque no ranking que eu falei para vocês, eu puxo o que é ilimitado. E aí, no caso, o Aeterno não é ilimitado para convidados. E sim, ele te dá 12 acessos. Por isso, ele pegou o terceiro colocado. Em quarto lugar, vem o Unicred Visa Infinity. Só que se você olhar o ranking dos 20 maiores, a posição é outra. Quando você coloca benefícios, muda tudo. Quando você fala só de sala VIP, muda tudo também. Então, só para que você entenda. O legal é o quê? Você pegar o maior cartão do país. Que aí você sabe qual é o ranking dos maiores com todos os benefícios. Que está aqui no blog. Só clicar que você vai ver. Em quarto lugar, está o Unicred Visa Infinity. O Lounge Key é ilimitado com o titular adicionais e um convidado ilimitado. O Dragon Pass, titular adicionais e um convidado ilimitado. Em quinto lugar, vem o Cicobi Black Merit. Ilimitado, titular, adicionais e convidados. Lounge Key apenas. Então, Black Merit, ilimitado, titular, adicionais e convidados somente no Lounge Key. Através do Mastercard Airport Lounge Key. E também ilimitado a sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Em sexto lugar, vem o Cicred Black ilimitado. Ilimitado, titular, adicionais e convidados 100%. E por que ele está em segundo lugar? Porque aí, neste caso, tem que ter uma separação. Quem é melhor? O Black Merit ou o Cicred? O Black Merit pontua 2.2. O Spread é zero. O Cicred, ele pontua 2 pontos. O Spread é 1. Então, você tem que ir quebrando os benefícios para encontrar quem é o primeiro e quem é o segundo. E aí, o Cicred pega o sexto lugar porque ele é pior no Spread e pior em pontuação. Mas ele é igual em Salavip. Então, neste caso, o Cicred pega a sexta posição de ilimitado. Titular, adicionais e convidados. E Salavip Black ilimitado a 1 e 2 em Guarulhos. Em sétimo lugar, é uma pena que o Santander destrói esse cartão na mão deles. O Centurion de Santander, ele é ilimitado titular, adicionais e 7 convidados ilimitados ao Priority Pass digital e físico. Esse cartão, ele é ilimitado ao Priority Pass e na sala Centurion, ilimitado com convidados. E aí, tem o espaço Centurion exclusivo também e além do América Express. Então, esse cartão pega o sétimo posição. Em oitavo lugar, tem aí o Cicprime Black e o Crédico Amo Black, que tem os mesmos benefícios. São a mesma empresa que controla o cartão um do outro e os benefícios são iguais. Ilimitado ao titular e os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita apenas ao Lounge King. E também acesso à Salavip da Mastercard Black ilimitado 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Dando ao Cicprime a oitava posição. Em nono lugar, fica para o Itaú Personalité The One e o Itaú Private The One. A diferença desses dois cartões é apenas a quantidade de convidados. O Personalité, ele tem acesso ilimitado ao Salavip do Lounge King, o titular adicionais e 12 convidados por ano. E o Private tem acesso ilimitado ao titular adicionais e 20 convidados por ano. Neste caso, o The One tem acesso ilimitado a Salavip 1, Salavip 2, Salavip 3, The Club by Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. Dando ao Itaú Private e ao Personalité a nona posição. E em décimo lugar, fica por conta do Santander Unlimited Mastercard Black Visa Infinity. O Santander Unlimited Black tem acesso ilimitado ao Lounge Key. Para o titular, os adicionais são 7 e 8 convidados por ano. Além da Salavip Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, a The Club by Mastercard Black foi retirada para este cartão. O Visa Infinity do Unlimited tem acesso ilimitado ao Dragon Pass, o titular, os adicionais e 8 convidados por ano. E não tem acesso a nenhuma Salavip que não seja através do Dragon Pass. Chegando aí os 10 maiores cartões do Brasil. E sem dúvida nenhuma, eu trago para vocês que o Dunks, ele realmente é o maior cartão do Brasil. E dificilmente, nesse momento, algum cartão consegue derrubá-lo. Porque o que está sendo lançado nesse momento, impede de ter os 3 benefícios. Então, se o Dunks se manter com esses benefícios, ele continua em primeiro com a pontuação máxima que ele tem. E os benefícios que o cartão tem. É logicamente que se você entrar no detalhe, não vale a pena por causa do atendimento, não vale a pena por causa do banco. Mas aqui nós não estamos tratando desse tipo de benefício, que seria o atendimento. Nós estamos tratando do cartão em específico. Ele existe. Se ele existe, ele tem que entrar no ranking. Então, não tem como a gente esconder. E aí você teria essas possibilidades. Gente, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte. Se você tem, desse ranking, algum cartão que é ilimitado, como está aqui, você se sinta-se privilegiado. Porque alguns anos atrás, você nem isso tinha. Então, se você tem um desses cartões aqui, sinta-se privilegiado que você é uma pessoa abençoada. E aí E aí E aí Tchau, tchau.